Oi, oi pessoas! Estamos aqui para mais uma aula. Eu sou a prof. Fernanda, prof. de matemática. Tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura. Tenho os cabelos num tom tingido, meio avermelhado. Olho os verdes, uso óculos. Estou utilizando a camiseta do pré-ENEM. Também uma encharpe no tom de cinza com preto. Estamos aqui para mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Nesse primeiro slide, eu deixo aqui para vocês os contatos do Instagram e também o e-mail, caso vocês queiram entrar em contato. Nós vamos então para mais uma aula agora. Nossa aula de número 26. Vamos estudar grandezas. Então, nós vamos entrar, dando continuidade no conteúdo que nós já estamos vendo, mas agora vamos entrar ali nas grandezas. Nós vamos trabalhar então hoje um pouco deste conceito. Para iniciar, então eu trago para vocês como surgiu a ideia de grandezas, um pouco do contexto histórico. A matemática pode ser considerada uma grande invenção que foi sendo estruturada ao longo dos séculos. Suas formulações e conjecturas surgiram para suprir as demandas sociais e científicas da nossa sociedade, tendo como exemplo as grandezas e as medidas. Em algum momento, ao longo da história, o homem sentiu a necessidade de determinar padrões referentes a grandezas e medidas. E foi da comparação entre as grandezas de mesma origem que surgiram as ideias relacionadas à medida. Começamos a medir utilizando as partes do corpo, como palmos, pés, dedos. Em determinadas civilizações, as medidas referentes ao corpo do rei eram adotadas como padrão para as medições. Por muito tempo, as relações entre as civilizações foi muito difícil, pois cada nação adotava um padrão para medir. Foi com o passar do tempo que obtivemos a padronização das medidas, que ocorreu por meio do sistema internacional de unidades chamado SI, sendo regulamentada na década de 60. Aqui eu trago para vocês, então, a imagem com alguns instrumentos de medição que a gente utiliza para atribuir os valores às grandezas. Então, aqui nós temos a noção de tempo ali no relógio, a balança onde nós medimos a massa, a temperatura medida pelo termômetro. Temos também a relação de medidas de comprimento, então nós utilizamos a régua, a trena para medir, a calculadora, de fato, para calcular as grandezas, entre diversas outras. Então, ao longo do tempo, foi criando-se um padrão para determinar, e esse padrão do sistema internacional, ele é muito utilizado nas ciências da natureza, na física bastante, na química, na biologia, onde nós temos ali um padrão para determinar algumas medidas, algumas grandezas, certo? Aqui hoje nós vamos estudar, então, um pouco dessa parte sobre grandezas e também entrando um pouco ali nas medidas, tá? Grandezas, medidas, são conteúdos que eles entram em diversas questões do Enem, mas mesmo que seja misturada a outros conteúdos, tá? Então, vocês vão ver que ao longo das nossas aulas, nós vamos precisar utilizar uma transformação entre unidades de medida, uma regra de três, né? Que é relacionada às grandezas, à proporção. Então, são conteúdos muito comuns nas questões, certo? Nós vamos ver, então, agora as grandezas proporcionais. Uma grandeza é definida como algo que pode ser medido ou calculado, seja a velocidade, área ou volume de um material, e é útil para comparar com outras medidas, muitas vezes de mesma unidade, representando, então, uma razão. A relação entre as grandezas pode ocorrer de maneira diretamente ou inversamente proporcional. E aqui, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Por quê? Nós estamos acostumados a utilizar muito a regra de três, mas a gente tem aquela noção, ah, regra de três multiplica cruzado, tranquilo. Mas, tem que prestar muita atenção, porque nem sempre a regra de três vai ser diretamente proporcional. Ela pode ser inversamente proporcional, pode ser uma regra de três simples ou composta. Então, tem muitos detalhes que a gente precisa se atentar. Hoje, na nossa aula, nós vamos ver, então, essa noção de grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, certo? Ainda sobre as grandezas proporcionais, quando a variação de uma grandeza faz com que a outra varie na mesma proporção, temos uma proporcionalidade direta. Já a proporcionalidade inversa é observada quando a mudança em uma grandeza produz uma alteração oposta na outra. Então, para a gente entender melhor, tá? Por exemplo, se eu tenho ali algumas grandezas e eu vejo que, ah, dessa grandeza para outra, eu multipliquei por dois. Se essa multiplicação por dois também ocorre em outra grandeza, nós dizemos que ela é diretamente proporcional. Agora, quando uma das grandezas eu multiplico por dois, mas a outra está sendo dividida por dois, nós dizemos que a proporcionalidade é inversa, né? Ou inversamente proporcional. Então, prestem bastante atenção nas grandezas, se tem uma proporção direta ou inversa. Então, para isso, para a gente praticar bem essa questão, eu trouxe a questão aqui do Enem para a gente dar uma visualizada, de fato, nas grandezas. Um técnico gráfico constrói uma nova folha a partir das medidas de uma folha A0. As medidas de uma folha A0 são 595 milímetros de largura e 840 milímetros de comprimento. A nova folha construída é do seguinte modo. Acrescenta 1 polegada na medida da largura e 16 polegadas na medida do comprimento. Esse técnico precisa saber a razão entre as medidas da largura e do comprimento, respectivamente, dessa nova folha. Considere 2,5 centímetros como valor aproximado para uma polegada. Qual é a razão entre as medidas da largura e do comprimento da nova folha? Então, nós temos ali cinco alternativas. Quais são as informações mais importantes que nós temos? Ele vai construir essa nova folha a partir de uma folha A0. E aqui nós temos a dimensão da folha A0. Então, 595 milímetros de largura e 840 milímetros de comprimento. A nova folha, então, é a partir dessa folha A0, mas acrescentamos 1 polegada na largura e 16 polegadas no comprimento. E ainda temos a informação, né? 1 polegada corresponde a 2,5 centímetros. Então, nós temos várias informações, né? Tenho a dimensão da folha A0, tenho essa nova construção aí a partir da folha A0, mas está em polegadas. Então, são muitas informações. Aqui eu coloquei essas informações para a gente não se perder, né? Localizar mais fácil as informações que nós vamos utilizar. Então, nós temos a folha A0, a nova folha e também ali a noção de 1 polegada. Primeiro que nós vamos fazer, tá? Observem esta relação. 1 polegada corresponde a 2,5 centímetros, tá? Mas nós temos unidades diferentes. Nós temos centímetros e já na folha A0, nós temos milímetros. Então, vamos colocar ali tudo num padrão, tá? Como é que eu vou utilizar esse padrão? Vocês já devem ter visto essa tabela, tá? Nessa tabela nós temos os múltiplos, a unidade padrão e os submúltiplos. Quando nós falamos em comprimento, a unidade padrão que é utilizada é 1 metro. Então, a partir dela, nós temos os submúltiplos, que são valores menores do que 1 metro. Então, entra o decímetro, o centímetro e o milímetro. E nós temos os múltiplos que são valores maiores, né? Então, o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Essa tabela, tá? Ela é composta, então, dos múltiplos e submúltiplos, mas observem que quando eu tenho unidade litro ou unidade grama, o valor aqui, ele, a letrinha que nós temos antes, ela continua a mesma. Então, eu tinha decametro, tenho decalitro e decagrama. E aí nós temos ali a letrinha que representa, né? Essa unidade. É sempre a mesma, por quê? Porque ela é chamada de um prefixo. Vem antes da unidade, então é o prefixo, que vai determinar se é um valor maior do que a unidade ou menor, né? Aí, como é que a gente transforma de uma para a outra? Observem aqui as setinhas, tá? Quando nós temos a unidade, e eu vou transformar em um submúltiplo, nós sempre multiplicamos por 10. Portanto, metro para decímetro, multiplicamos por 10. Metro para centímetro, eu multiplico por 10 e depois por 10 de novo, ou multiplico por 100. Isso vai funcionar para todas as unidades. Agora, quando eu vou partir da unidade para os múltiplos, aí nós vamos dividir por 10. Então, se eu tenho ali metro e eu quero passar ali para quilômetro, nós vamos dividir o valor por 10, depois por 10 de novo e por 10 de novo. Ou por mil, né? Essa tabela, ela é muito utilizada, tá? Como vocês podem ver, para diferentes unidades. Não precisa decorar a tabela, mas precisa só compreender os valores que tem nela, né? A ordem, pelo menos. Decímetro, centímetro, milímetro. Tá? Só para a gente utilizar essa conversão. Então, aqui nós tínhamos centímetro, estamos aqui. E eu vou escrever, reescrever este número, utilizando a unidade milímetro. Por que o milímetro? Porque lá na folha zero, nós tínhamos todas as unidades em milímetro. Então, vamos colocar nesse padrão. De centímetro para milímetro, como nós podemos ver, né? Nós multiplicamos o valor por 10. Portanto, o 2,5 será multiplicado por 10. Portanto, 25, né? E a unidade que nós chegamos é o milímetro. Então, 25 milímetros é representado por MM. Certo? Fizemos a primeira conversão utilizando as unidades. Tá? Agora, o que nós vamos considerar? Já tenho tudo em milímetro, mas eu preciso saber agora a largura e o comprimento da nova folha, né? A largura era 595 milímetros mais uma polegada. Nós acabamos de determinar que uma polegada pode ser representada aproximadamente, né? Como 25 milímetros. Então, vamos só somar aqui os valores. Por isso que nós transformamos para milímetro. Porque agora somamos os valores. 620 milímetros e permanece a mesma unidade. Então, a largura da nova folha é de 620 milímetros. O que nós precisamos agora? O comprimento, né? O comprimento era 840 milímetros mais 16 polegadas. 1 polegada tem 25 milímetros. Então, se eu quero 16, nós multiplicamos 16 por 25. Aqui, gente, eu coloquei o balãozinho para a gente pensar no seguinte. Nós temos ali 16 vezes 25, tá? Lembrando, né? Na hora da prova, não tem calculadora para a gente utilizar e fazer a continha de multiplicação. Então, eu vou voltar numa dica de algumas aulas aí atrás, tá? Onde nós treinamos os cálculos mentais. O que eu quero que vocês observem? O 16 e o 25, nós podemos decompor, né? Ou escrever como um produto de mesmos fatores, porque o 16 é 4 vezes 4 e o 25 é 5 vezes 5, tá? O que nós podemos fazer agora? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, esse 5, se eu trocar de lugar com o 4, eu tenho 4 vezes 5, vezes 4, vezes 5. Portanto, 20 vezes 20. O que eu quero que vocês observem, tá? Isso aqui, obviamente, eu coloquei aqui no balãozinho, mas treinando os cálculos mentais, a gente não precisa escrever, né? A gente vai fazer de forma prática, né? De cálculo mental. Mas, o 16 e o 25, eu lembrei que eu podia reescrever esses valores. Aí, eu teria 4 vezes 4 e 5 vezes 5. Ou o 20 vezes 20. Por que 20 vezes 20? Porque é um cálculo fácil de realizar. 20 vezes 20, nós multiplicamos 2 vezes 2, que é 4, e adicionamos ali dois zerinhos, tá? Então, essas dicas, eu quero que vocês comecem sempre a ir observando ao longo das questões, tá? Mesmo que seja praticando aí em casa, ou até vendo a aula, né? Aqui, quando eu vi 16 vezes 25, eu me lembrei e resolvi de uma forma prática. E é isso que eu quero que vocês consigam fazer também, tá? Então, eu não precisei armar a conta 16 vezes 25. Eu simplesmente resolvi 20 vezes 20, que dá 400, né? 400 milímetros. E agora sim, nós somamos os valores. Então, o comprimento da nova folha ficaria 1240 milímetros, tá? Temos, então, largura e comprimento. Aí, a questão falava o seguinte, né? Qual é a razão entre as medidas da largura e do comprimento da nova folha, tá? Então, nós queremos a razão. Vamos voltar aqui. Largura, 620. Comprimento, 1240. Então, nós procuramos 620 por 1240. Então, a alternativa correta seria a letra B, tá? Então, aqui, né? Trabalhamos várias questões ali, embora sejam detalhes, né? Transformar de centímetro para milímetro, pensar ali na questão da polegada. Claro que, quando for uma unidade diferente do que nós estamos acostumados, eles vão trazer a informação para nós, tá? A polegada, vocês vão utilizar 2,5 centímetros aproximadamente. Mas aqui envolveu todo esse conceito e no final ainda envolveu a razão. Certinho? E aqui nós temos mais uma questão também, tá? Em uma corrida automobilística, os carros podem fazer paradas nos boxes para efetuar trocas de pneus. Nessas trocas, o trabalho é feito por um grupo de três pessoas em cada pneu. Considere que os grupos iniciam o trabalho no mesmo instante, trabalham a mesma velocidade e cada grupo trabalha em um único pneu. Com os quatro grupos completos, são necessários quatro segundos para que a troca seja efetuada. O tempo gasto por um grupo para trocar um pneu é inversamente proporcional ao número de pessoas trabalhando nele. Em uma dessas paradas, um dos trabalhadores passou mal, não pôde participar da troca e nem foi substituído. De forma que um dos quatro grupos da troca ficou reduzido. Nessa parada específica, com um dos grupos reduzidos, qual foi o tempo gasto em segundo para trocar os quatro pneus? Então, nós temos alternativa A, 6 segundos. Alternativa B, 5,7 segundos. Alternativa C, 5 segundos. Alternativa D, 4,5 segundos. E alternativa E, 4,4 segundos. Então, novamente, vamos ver as informações principais. São três pessoas em cada pneu, sendo quatro grupos completos. E eles levam quatro segundos para que a troca seja efetuada. Então, o tempo gasto é inversamente proporcional ao número de pessoas. Só que um dos grupos, então, ficou reduzido. Aqui eu listei as informações para ficar mais fácil da gente analisar. E aí nós vamos trabalhar com, primeiro, com algumas dessas informações. São elas, três pessoas em cada pneu, levam quatro segundos. E o tempo gasto é inversamente proporcional ao número de pessoas. Eu montei aqui uma tabelinha. Número de pessoas e o tempo em segundos. Se nós tínhamos três pessoas em cada grupo, elas levavam quatro segundos para fazer a troca. Só que uma pessoa de um grupo não compareceu. Então, o grupo ficou menor. Nós temos ali um grupo com duas pessoas. E o tempo é o que nós precisamos descobrir. Pensem o seguinte, né? Ah, mas falava lá que eram quatro grupos. Mas assim, gente, quatro grupos, porque são quatro pneus. E a troca só é feita quando os quatro pneus estão prontos. Então, se eu tenho esse grupo com uma pessoa menos, se esse grupo demorar um pouco mais, a troca em si vai demorar um pouco mais, porque só é liberado, né? Quando os quatro pneus forem trocados. Então, vamos descobrir aqui, então, o tempo. Aqui, nós utilizamos sempre o X, né? A gente está sempre acostumado a descobrir o valor do X. O X, na verdade, ele representa um valor desconhecido. O valor que eu busco descobrir, né? O valor numérico. Então, chamei de X, tá? O que significa ser inversamente proporcional? Tá? Uma dica que eu dou para vocês. Eu sempre coloco aqui as flechinhas, tá? E eu busco colocá-las sempre para o lado do maior número. Então, eu tinha três pessoas, caiu para duas pessoas. Coloquei a flechinha para cima, porque o maior número está em cima, tá? E agora eu vou analisar. Digamos que o exercício não tenha falado que é inversamente proporcional. Como é que eu chego nessa conclusão? Se três pessoas levam quatro segundos e eu diminuir uma pessoa, provavelmente vai levar mais tempo, né? Então, aqui, do 4 para o X, o X seria um valor maior do que 4. Aí eu coloquei a segunda flechinha para baixo. Sempre começa nas informações completas, tá? Aí eu coloco a flechinha para o lado do maior valor e depois coloco a segunda flechinha analisando a situação. Quando as flechinhas estão uma para cada lado, estão contrárias, ela é inversamente proporcional, tá? E aí nós temos o seguinte, né? Quando nós temos uma proporção, nós colocamos a primeira razão igual à segunda. Mas é inversamente proporcional. Então, uma das dicas é, invertemos uma das razões. Tanto faz qual delas tu vai inverter, desde que tu inverta uma só. Aqui eu deixei o 3 sobre 2, só que onde eu tinha 4 sobre X, eu substituí por X sobre 4, tá? Por que eu fiz isso? Porque agora eu transformei em uma grandeza diretamente proporcional. Aí, quando nós temos proporção, nós utilizamos a propriedade fundamental. Multiplicar cruzado, né? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E aí resolvemos. Mas eu quero deixar outra dica para vocês, tá? Sempre. Quando eu coloco as flechinhas, eu vejo o seguinte. Se as flechinhas estão para o mesmo lado, eu digo que é diretamente proporcional. E aí eu multiplico em X, né? Utilizando a proporção. Multiplico cruzado. Mas quando eu resolvo ali as flechinhas, e eu vejo que as flechinhas estão para lados contrários, ao invés de multiplicar em X, eu multiplico em linha, tá? E eu faço isso para não precisar inverter uma das grandezas. Aí eu tenho o seguinte. 2 vezes X é igual a 3 vezes 4, tá? São duas formas de vocês resolverem. Vocês utilizam a que for mais simples, tá? Para vocês. Então, a primeira. Inverte uma das grandezas, e aí multiplica em X, né? Utilizando a propriedade das proporções. Ou, tu viu que é inversamente proporcional, multiplica em linha, tá? Para não precisar inverter, né? Resolvendo aqui, então. 2 vezes X é igual a 12. Mas eu não quero o valor de 2X. Eu quero o valor de 1X. Então, nós dividimos por 2, né? 2X igual a 12 pode ser reescrito como X igual a 6, dividindo as grandezas ali por 2, tá? O que que significa esses 6, então? O tempo gasto em segundos para a troca dos 4 pneus é de 6 segundos, né? Levando em consideração que um grupo está com uma pessoa a menos. Então, voltei aqui nas nossas alternativas para marcar a alternativa correta, né? Ele queria, então, o tempo para trocar os 4 pneus, então, de 6 segundos. Sempre fiquem atentos à pergunta, né, gente? Se aqui, por exemplo, a pergunta fosse o seguinte, quanto tempo vai levar mais para trocar o pneu? Aí seria uma situação diferente. Mas aqui ele queria, então, só o tempo gasto. Pergunta, então, para vocês compreenderam essa ideia de grandezas proporcionais, inversamente ou diretamente, é conteúdo que, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar em aulas futuras, porque em diversas situações aparece essa noção de grandeza e também das unidades de medida. Mas quero saber se vocês compreenderam. Então, aguardem um contato de vocês ou pelo Instagram ou pelo e-mail que estão aqui na tela, certo? Vou ficar muito contente em receber uma mensagem de vocês. Essa foi a nossa aula de hoje, então. Até a próxima. Partiu passar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho